Opa, olá! Meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Encurador B, eu quase esqueci de falar isso. Rapaziada, estou aqui com meu pai, estamos no carro, beleza? E a gente está a caminho da Base Store, pelo menos do estoque deles, porque eles não tem exatamente uma loja física, né? Mas estão indo lá bater um papo com o Alex e ver como é que é. Então, chegando lá, a gente se fala. Já vem. Esse vídeo é um oferecimento Loja Base Store. Base Store, produtos oficiais da Karatomi Hasbro, com estoques no Brasil e os melhores preços. De arenas a lançadores e até mesmo random boosters confirmados, a Base Store contém tudo que um Blader pode precisar. Então, acesse o link na descrição ou no comentário fixado, ou entre em bstore.com.br. Utilizando o cupom B-00, você consegue 5% de desconto em todas as suas compras. E de quebra, ainda apoie o canal a continuar produzindo conteúdo. Opa, eu estou aqui no estoque da Base Store. Eu vim aqui bater um papo, dar uma olhada. E, cara, eu estou surpreso com a quantidade de Beyblade e a variedade de produtos que eles têm aqui. Eu vou mudar aqui um pouco do ângulo da câmera para vocês poderem ver o tipo de coisa que eu estou... Cara, como é que eles conseguem trazer isso? Vamos lá. Para começar, temos aqui já alguns Sparking Launchers, né? Um lançador que o pessoal gosta bastante. Aqui, Dynamite Battle no Brasil, que é a temporada do sistema atual de Beyblade, que muita, muita, muita gente pergunta como é que é, se vale a pena. Sempre recomendo, né? Já fiz unboxing no canal, passa lá. Set do Lord's Free Gun. Mas aqui, ó. O set triple booster de God e Chosetsu, que estão impossíveis de achar. Eu, inclusive, só tenho o de Chosetsu. Tive que trazer a Coreia, que é o único lugar que tinha em estoque, ó. Bastante. Temos aqui o lançador do Free, que vem com o Proof. Ó, meu grande inimigo. Lançador do IGA, que vem com o X-Tend Plus Chip. Essencial para competitivo hoje em dia. Essa é uma das melhores pontas do jogo. Você precisa ter aqui, ó. Um monte de Dynamite. Olha só, isso aqui é tudo Dynamite Belial, tá vendo? Um monte de Belial. Tem Heaven Pegasus, tem os Vailongnos, tem aqui, ó. Vários boosters de GT, Revive Phoenix. Lost Longinus. Ó, até alguns Bays, né, de Dual Rear, que são um pouco mais raros hoje em dia, como Longinus aqui. Wild Wyvern, que eles estão, né, são Bays que estão mais difíceis de achar. Mano, vocês não vão acreditar em... Ó, isso aqui. Cara, isso aqui é um First Uranus, mano. Olha o quanto que tem disso aqui. Como é que esses caras conseguem trazer um negócio desse, velho? Tanta gente me pergunta, Pedro, onde que eu compro um First Uranus? Tá aqui, cara. Um dos Bays mais raros de Sparking. Provavelmente, ele vai se tornar o Bays mais raro de Sparking daqui a alguns anos, né? Porque ele é exclusivo da Corocoro, muito difícil de conseguir. Tá aqui, ó. Vários. Então, se você quer aí ter uma chance de completar a sua coleção, vale a pena passar. Mais uma vez, o link é baysstore.com.br. Tá na descrição, tá no comentário fixado. Tem o cupom B00, que já foi corrigido. Tá dando certinho agora os 5% de desconto. Passa lá aqui, ó. Pessoal que prefere rasbo. Também temos rasbo. Temos starters. Temos dual packs. Eu tinha visto aqui, ó. Tem dual pack. Tem Lord Spryzen. Tem lançador. Já mostro pra vocês as arenas, porque tem um outro negocinho aqui que eu quero mostrar pra vocês. Que eu... Ó, tem booster também aqui de... Hyper Sphere, né? O sistema. Tem os boosters aqui de dual layer, que são um pouquinho mais difíceis de achar aqui desse... Do Spryzen S2, que é muito bom. Se você gosta de rasbo, eles são bem legais, cara. Vale a pena comprar. Vem com boas peças. Cara, Pro Series e... Aqui, ó. A Valtryek com Sparking Launcher, cara. Se você quer um Sparking Launcher que seja bom aqui, ó. E ainda, ó. Da rasbo aqui, vem com Aerodash Evolution, cara. É... Não é nem Brave, né? Como que é o... É, Brave Valtryek mesmo, ó. Brave Valtryek. Pro Series. E aqui, ó. Um monte de arena, cara. Vamos dar uma olhada aqui em todas elas aí por cima, pra vocês terem uma noção. Temos aqui as arenas da rasbo mesmo, de Hyper Sphere. Temos esse modelo aqui da WBBA, da hora. Aqui esse modelo padrão, é... Star Storm. Estão corrigindo o Reed, inclusive. O pessoal pergunta bastante. Pedro, essas arenas tem torneio do Reed? Cara, as que não tem ainda, estão sendo corrigidas, viu? Já fiquem de olho aí, porque em breve teremos arenas. Muito, muito bacanas. Ó, o material vai ficar bem melhor, vai ficar mais durável. Vai ter aquela película que não desgasta as pontas, pra você poder jogar sem preocupações. E ainda vai estar com um Tornado Ridge. Mostrando aqui também, ó. Tem um set da rasbo, tem Hyper Sphere. Tem aquele ali do Judgment Dragon Gold Turbo. Tem Speed Storm. Então, cara, se você tem interesse, seja rasbo, seja tacara, seja pra competição, seja pra completar uma coleção com um bem raro, como o Force for Venoms, por exemplo. Random Booster confirmado. Cara, o tanto de coisa que eles têm aqui, tá me surpreendendo. Deixa, inclusive, eu ir ali naquela parte, estão os Random Boosters confirmados, pra vocês terem uma ideia de como é que é. Aqui, olha que bacana. Já tá aqui tudo separadinho, já bem adesivado. Então, quando você compra, você vai ter certeza do que vai vir pra você. Aqui, o Random Booster do Cyclone, o Ragnarok. Só não enxerguei ainda o Jectal do Infinite... É, aqueles, né? Deixa eu dar uma caçada aqui, eu já mostro pra vocês também. Cara, me perdoem, eu pulei completamente uma fileira, ó. Temos aqui alguns lançadores também. Ó, isso aqui é um Long Ripcord Launcher. Esse aqui, ele é o B o quê, cara? B-45. Isso aqui, eu lembro da época de Dual Layer, cara. Foi logo depois que saiu a Victory Valkyrie, no B-34, né? Temos aqui, ó, Chosetsu, Hell Salamander, Zia Kili. Winning Valkyrie. É, Bloody Long, o Archer Hercules, que foi o rei lá do nosso desafio de montar Beyblade barato, né? Apareceu, acho que, em todas as combinações possíveis. Temos em Emperor of Fornias. Aqui, ó. Chosetsu Aquiles. Jet Wyvern. Ali embaixo, tinha uma Chosetsu Valkyrie também. Super Hyperion. Aqui em cima é o quê? É o Variant Lucifer. Temos o King Helios, aqui já é mais de Sparking. Mirage Fathnir. Brave Valkyrie. Glide Ragnarok. Death Solomon. Muita gente fala que o Solomon aí é um chip difícil de achar, que é muito bom para o competitivo. Tem aqui, Rage Longedus, mais uma vez, também um dos reis aí do nosso desafio. Um dos melhores base stock que existe no jogo hoje. World Spriggan. Lucifer The End. E aqui, ó. Os Random Boosters confirmados do Infinite Aquiles, né, cara? Que eles são oito pulls. Então, aqui tá 07, por exemplo. 07, não sei exatamente qual é. Deve ser aqui o... Dragon V com o 2XPand Eternal, né? Aí, pra vocês darem uma olhada. Olha que bacana, cara. Quanta... Tanta coisa que tem. Muito legal mesmo aqui esse estoque da Base Store. Fiquei apaixonado. Acho que qualquer um piraria aqui ao chegar neste estoque, ó. Olha o que tem aqui, ó. Rockscorpio. Essa aqui é nova. Caramba, mano. Rising Ragnarok. E também... Dark Deathsider, cara. Dark Deathsider era um dos dual layers mais roubados do jogo, cara. Era ridículo quão forte esse B era na época que ele lançou. Tá doido. E é isso, galera. Mais uma vez, o link da loja vai estar no comentário fixado. Vai estar na descrição. E se você usar o cupom B00, você vai conseguir 5% de desconto. E ainda ajuda o canal aqui a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Trazendo mais coisas aqui pra vocês. E também dá um ajudinho aí pra conseguir comprar os seus B's por um pouquinho mais barato, cara. A Base Store é provavelmente a loja que tem o melhor preço de brigade que a gente já vê aqui no Brasil. Em relação a Takara Tomy. E o estoque, a quantidade de... A variedade de produtos que eles têm é bizarra, cara. Eu ainda não acredito que tem tantos First Ragnos aqui do meu lado. E é isso. Beleza, cheguei aqui em casa. E só pra não deixar vocês sem batalha hoje, né? Acabei trazendo aqui pra testar uma arena também da Base Store. Que eu tava bem interessado em ver como é que é. Porque o formato de 4 paredes, como eu sempre falo, é pra mim o formato mais balanceado de Beyblade. Tem gente que discorda e eu prefiro, pra ser sincero. Só que essa arena aqui tem um bônus, né, cara? Ela tem um Tornado Ridge. E é isso que a gente vai testar hoje. O material dela é aquele polietileno-teraptalate-glicol-pet-G. Que eu já falei lá no vídeo da outra arena da Base Store. E também tem aquela película que evita desgaste na ponta dos seus bays. Então vamos lá, quero testar. Vamos montar uns combos. E a gente já volta e vê como é que isso aí vai sair. Então vamos lá testar essa nova arena da Base Store. Que sim, ó. Tem Tornado Ridge, né? Inclusive hoje o vídeo vai ser pra testar isso. Justamente pra ver como é que ficou esse Tornado Ridge. Peguei aqui alguns combos. Montei mais pra se divertir. Temos Rage Long no Evolution Dash 3A. Tem World's Pregan. Rise to B no modo de livro livre. Brave Dragon. Hold Dash 1A. Vengeance Fathomir, na verdade. Nexus Destroy Dash 3. Tem o Cyclone Ragnarok. Tapered Bearing 6. Tem o Festival Aucure Extent Plus 2A. E é claro, o Dynamite Verial. Giga Charge Metal 2F. Com a F-Gear. Que é o combo pesado 2.0. Vamos lá. Eu coloquei essa caixa de papelão. Eu sei que tá meio feio, tá? Mas é porque eu jogo em cima da mesa. Eu só acho que é a única pessoa do mundo que é estranha. Joga a Beyblade na mesa e não num chão, né? Que é o comum. E aí meus beijos acabam caindo, né? Eu sei se vocês já viram aqui. Nas arenas mais abertas, eles costumam se jogar pra fora e cair no chão. Pode evitar, ó. Coloquei essa barreirinha, tá? Relevem. Base Store. Só pra deixar mais estilosinho. Bora pras batalhas, então. Começando aqui com o World's Pregan. Contra. Ó. Vocês viram como o Rage funciona, né? Segura. Ah! Knockout. 1x0 do Rage. Mas vocês viram que o Rage aqui, ó. O Rage já veio, já segurou, ó. E não? Ó como fica. Não bateu na parede. Essa parte eu acho que é bem interessante de relevar aqui. Não bater na parede. Muito bom isso. Tem o Festival 3 do X-Head Plus. Contra o Brave Dragon do Hold Dash. Olha como o Hold segurou ali no Rage, ó. Não está saindo, cara. Incrível. Perfeito. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tá? Esses modelos aí, tipo, o Rage, devem estar chegando já em breve para a Base Store. Então não se preocupem, cara. Rage já existe. Tempest. Vamos lá. Colocar contra o Charge Metal. Mais uma vez que é só para... Eu quero ver o resultado dessa batalha, para ser bem sincero. O Charge Metal tem um padrão muito esquisito, né, cara? Às vezes ele só... Ó, aí do lado ele começa a andar melhor, né? É estranho, cara. Esse Driver é um Driver que eu ainda não... Eu ainda não dominei. Tinha que entender mais como é que ele funciona aí na catéria de lançamento, né? E o Cyclone, ó, resistindo bem mesmo com o Baron, né? Aguentando aí os impactos. Começou a combar, mas ganhando a resistência. Vamos ver, então, ó. O Cyclone Ragnar Rook. Deixa eu... Deixa eu olhar no lado do lançador. Corre aqui rapidão para eu lançar ele. O Vengeance Faffler com o Destroy Dash. O material da Arena é aquele mesmo colher de tirão para o Atlético de Colo, né? Que já está na outra Arena do B-Sport que eu mostrei aqui no canal. Tem a película para evitar que gastem as pontas, né? Depois eu faço um vídeo assim, mas mostrando melhor a Arena, né? Na verdade, eu acho que eu já mostrei nesse vídeo, né? Eu acho que eu estou gravando em ordem reversa da cronologia. Então vocês já vão ter visto como é que é a Arena, né? E olha, Ragnar Rook ganhou, 1x0. Agora, ó, essa batalha aí eu acho que é bem disputada, hein? Tempest Valkyrie com o Rage com o Evolution Dash. Olha, o Evolution realmente não saiu, né? Ele não se matou. O Rage está funcionando. Então, se alguém tinha dúvidas quanto a isso, espero que as dúvidas estejam sanadas agora nesse momento. Acho que as cores estão ficando meio lavadas por causa do papelão no fundo, né? Ah, que pena. Porque essa Arena é uma cor bem vibrante, cara. Depois eu mostro pra vocês na mesa que deve ficar melhor as coisas. Tempest. Agora, o World's Brigant com o Rage contra o Brave Dragon. Olha! Os dois aí atacando e devolvendo ataques intensamente. O World tentou equalizar, mas não conseguiu. Brave Dragon mandou bem, cara. Nada mal, ó. Nada mal com o Rode Dash aqui. Mandou bem mesmo. Tempest de volta. Finalmente, bailar o pesadão. Vamos lá. Charge Metal. Ah, bom. Ó, cara, eu sempre falo. Esse single ombro... O Charge Metal é muito esquisito, cara. A movimentação dele não faz sentido. É muito estranho. Mas acho que ele vai desestabilizar. Mas a gente pode ser esquisito, tá? Não sei o que aconteceu com ele, que ele tá meio estranho. Nada mal. Vamos lá. Mais uma vez o World's Brigant contra o Dynamite Imperial pesadão. Tô querendo ver mais nocaut nesse vídeo. Acho que vou ter que começar a usar mais o Rage, né? O Rage, que é o rei do KO aqui no canal. Passar uma travessa do Rage. Podia colocar uns Dual Layers também. Deixa eu ver se eu corro lá e pego meus rasgos. Inclusive, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer amanhã outro vídeo mostrando os Dual Layers nessa arena. Pode ser? Dual Layer. Vou colocar Chosetsu também. Talvez um GT. Um GT em outro vídeo também. Ó, Dynamite Imperial ganhou, cara. Nada mal. Ó, o Giga ajudou bastante o Charge Metal. Eles tem uma... Aqui, ó. Se você for ver, eles tem uma Geometry muito parecida, né? Fica direto. Então, não raspa. Só é a mesma coisa, né? Acaba melhorando um pouquinho a performance. Nada mal. Cyclone Ragnarok com Bearing. Contra Raid Longinus do Evolution Dash. Opa! Ainda estou me acostumando um pouquinho com o Lula Sarena, cara. Um pouquinho diferente. Vou fazer mais um round depois desse, porque vocês viram que foi meio esquisito, né? Mas o Cyclone é muito bom, né, cara? Ele defende pra caramba. E a resistência dele é muito boa, né? A resistência pura, por causa das wings, né? Então, com o Bearing, ele saiu bem. Cara, acho que meu deck 313 vai acabar virando isso aqui, hein? Vamos lá. Cyclone contra... Opa! Os dois se mataram, mas vocês viram, ó. Graças aqui ao papelão, ninguém foi jogado pra fora. E também, como é papel, não vai estragar minhas pontas. Então, olha aqui. Olha que bom, né? Olha aqui, que adequado. Ainda bem que eu tive essa ideia. World's Pregan. Contra... Opa! O... Vanish Fett. Vanish aí. Tendo ao ataque, tentando colocar o Ryze pra fora. Ryze se segura no Reach pra não sair. Mas, como o Ryze é uma ponta de giro posto e não o mesmo giro, o World acabou não tendo chance. Vamos trocar o modo do World, colocar ele pra girar pra direita. E aí a gente faz mais umas batalhas aí, coloca de novo os Bays pra ver como é que ele vai se sair no outro giro, né? Porque raramente eu faço isso aqui no canal. Eu costumo ficar trocando muito os modos do World, né? Então, vamos lá. World's Pregan. World's Pregan. Vamos lá. World's Pregan mais uma vez, que é só pra... Mais uma tentativa aqui do Range, né? O que é o World's Pregan? O World's Pregan. O World's Pregan. Não pouca velocidade, mas dá pouca resistência. Tudo bem que é um Evolution Dash, né? Mas a resistência tá melhor, eu acho. World's Pregan. O World's Pregan. Contra. O Dynamite e o Belial pesadão. Por favor, tenha um KO. Quase teve um KO. Tivemos um Rise Break aí, né? Nem o nome disso é... Beleza. Cyclone e Ragnarok. Contra. World's Pregan com Rise. Vamos ver aí se o Cyclone consegue ser tão bom quanto o Belial, né? O Belial ganhou desse combo com o Tappard Berry no mesmo giro. Então... Desafio. Vou fazer mais uma com o Brave Dragon aqui depois. Vou fazer mais uma com o Brave Dragon aqui depois. Só pra encerrar, então. World's Pregan. Contra. O Brave Dragon com o Hold Dash. Hold demora pra acelerar, né? Caramba, o Hold só não acelerou. Isso aqui é um lançamento? World. World. Cyclone e Ragnarok. Contra o Brave Dragon agora. Hold tentando fazer alguma coisa, mas tá difícil, cara. O Cyclone é muito defensivo. O Brave não conseguiu o impacto o suficiente pra mandar o Cyclone longe. Ele ganhando a resistência, mas ó... Quase eclodiu, chegou na metade. E o Brave nada. E esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Cara, curti essa arena, hein? Boa, claro. Eu tive que usar essa... Por causa do banheiro no lugar de gravação, né? Se você jogar no chão, só que não é necessário. Mas, cara, gostei bastante. O Reed me surpreendeu, cara. Funcionou muito bem. Muito bem mesmo. Só algumas vezes, quando os Bays acabavam acelerando demais, né? Dava aquela escapada. Mas isso é porque os Drivers são muito agressivos, né? Infelizmente, não tem muita escapatória pra isso. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça que o link da Bays Store vai estar no comentário fixado. Vai estar na descrição também. Passa lá. Estamos com uma parceria. Que se tudo der certo, tudo dura ainda mais muito tempo. Se quiser uma arena dessa, já vai lá. Já compra. Já deixa na observação pra ver se veio com o Reed, né? Porque esse Reed aqui é muito bacaninha. Cara, gostei. Ele funcionou bem. E deixa aí nos comentários sugestões de outros Bays e outros Drivers, né? Pra eu poder testar aqui nessa arena, cara. Agora eu tô curioso pra ver quais outras peças, né? Qual vai ser o desempenho. Por exemplo, um Generate, né? De um Ignition Dash. Um Variable, quem sabe? E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima. Até mais.